E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje venho aqui mostrar pra vocês, rapidinho, notícias aí de última hora, mas é o seguinte Acordamos hoje, já acordei cedo, tô até... meu Deus, que sono da moléstia, meu irmão É o seguinte, cara, saiu hoje na madruga aí, na madruga virou aí, terminou o desafio do Elixir Triple E já apareceu o desafio do espelho com o fantasma real Então agora nós vamos saber aí, como vai ser esse desafio do fantasma real O que você vai precisar pra poder liberar ele antes de todo mundo E como vai ser, quais as recompensas, o que você vai ganhar, porque isso é muito importante também Então vamos lá, bora ver agora o que vai rolar nesse desafio do fantasma real É isso aí, rapaziada, vamos lá, vamos ver aqui o desafio do espelho com o fantasma real Desafio do espelho com o fantasma real Já lembra aquela coisa do espelho, lembra aquele dia, aquela... é... é... Aquela momento que a gente teve o desafio espelhado, né, com dois decks iguais Muito provavelmente é a mesma coisa Vamos ver aqui, desafio do espelho com o fantasma real Os jogadores terão o mesmo deck, o que eu falei? Desafio do espelho E começarão com as mesmas cartas Então, além de estar com o... o mesmo deck Eles vão começar a mão inicial É a mesma, a mesma mão inicial Então é até um pouco mais doideira Imagina, vai ter bem complicado, hein Ambos os decks terão um fantasma real e um espelho Então os dois decks terão o fantasma real e o espelho É óbvio, porque os decks são espelhados São os dois decks que são iguais Beleza Bom, três derrotas e você está fora Recompensa única, recompensa por doze vitórias Uma carta e desbloquear o nosso amigo fantasma real, rapaziada Fantasma real desbloqueado com doze vitórias Agora vamos ver as outras... as outras recompensas São doze vitórias, a recompensa principal que é o fantasma real Vamos lá Com duas vitórias, quinhentos em ouro Com quatro vitórias, temos mil em ouro Com seis vitórias, já temos aí baús, hein Baú gigante com seis vitórias Com oito vitórias Baú mágico Olha o baú mágico de volta, rapaziada O baú mágico não morreu, rapaziada Baú mágico não morreu E aí, olha Olha isso Baú de dez vitórias É o baú lendário, rapaziada Lendário Lendário, baú lendário com dez vitórias Ou seja, se você fechar esse desafio, você vai ganhar duas lendárias no mínimo Podendo ganhar uma terceira no baú da recompensa, né? Mas aí tem que ter uma sorte muito boa, né, mano? Porque ultimamente... Beleza, então é o seguinte E aí com doze vitórias, o nosso fantasma real Então lá, quinhentos de ouro, mil de ouro Baú gigante, baú mágico Baú lendário e o nosso amigo fantasma real É a volta do baú mágico E é a entrada, a possibilidade de hoje Hoje não, amanhã Amanhã Porque hoje é quinta-feira Então começa sexta-feira o desafio Vai até domingo Então você tem aí um período pra poder resgatar Ganhar o desafio do espelho com o fantasma real E com isso, poder ganhar o fantasma real Mas o que é legal é que Todo mundo vai jogar com o fantasma real amanhã, galera Então amanhã, todo mundo ligado Amanhã vai ter live aqui no canal Com o fantasma real Então não vacila E eu quero que vocês comentem aqui embaixo Vocês querem uma live hoje? Comenta aí, já comenta aí Quero uma live hoje Hashtag quero uma live hoje E aí quem sabe eu faço uma live aí De tarde pra vocês Ou antes Vocês escolhem Então comenta aqui embaixo Já se inscreve no canal pra não perder mais nada E deixa aquele like Porque é muito importante Qualquer notícia nova eu volto aqui No Novidades Royale pra vocês aqui No canal Bruno Clash Então não vacila Fantasma real Amanhã Todo mundo vai jogar E a gente vai jogar junto Um abraço Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau, tchau.